a estratégia vencedora da internet para divertir primeiramente você vai criar conta no par de ver depois você criou conta você vai fazer login e você vai clicar no anúncio vai fazer assim você vai clicar em três anúncios igual aqui ó no anúncio bate clicou você vai aqui prosseguir para o próximo vai esperar o tempo ali ó vai esperar o tempo aqui deu errado quando dá errado você fecha esse anúncio pega outro quando dá erro no anúncio você pode trocar o anúncio aí vai vir outro anúncio igual aí trocou o anúncio você vai clicar aqui ó nessas três bolinhas quando enverdear ficou verde aqui né você vai prosseguir ó e dá para entrar até pelo tablet celular não precisa nem internet você tendo internet e um celular bom aí você vai digitar essa letra aqui ó e depois você vai confirmar aqui ó é que eu não quero ler ruim você vai fechar a janela é que eu não quero ler ruim você vai fechar a janela você vai fechar a janela eu vi outro anúncio e lá vai a máquina que se arpar a janela pra ser embarcada no aeroporto que criará ou para